Noite de quarta-feira e a TVC está aqui, no 4 estações, espaço e eventos, onde está sendo realizada uma palestra com o poeta e escritor e empreendedor social Braulio Bessa. Com o tema, um jeito arretado de empreender, o poeta e escritor e empreendedor social Braulio Bessa prendeu a atenção de cerca de 800 pessoas, que marcaram presença na 4 estações, espaços e eventos. Contrariando o velho discurso de que palestras são chatas e entediante, o poeta quebrou esse paradigma, com uma ministração repleta de elementos como poesia de cordel, causas da sabedoria popular, humor e, principalmente, a mais pura gaiatice cearense. Tudo isso interligado à motivação, empreendedorismo e ao instinto batalhador e sonhador contido em cada um de nós. Após a palestra, o poeta e escritor Braulio Bessa deu diversos autógrafos e aproveitou para falar de sua alegria de estar pela primeira vez na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Olha, muito, assim, uma noite de muita gratidão por tanto carinho. Eu tenho viajado o Brasil todo aí, contando a minha história do meu jeito, de forma muito humana, muito natural. O que eu busco é que as pessoas olhem para o palco e se enxerguem ali também. E eu acho que isso aconteceu hoje. A prova disso é esse carinho todo, antes, durante e depois da palestra. Então, além de estar feliz, eu estou grato ao povo daqui. O público presente gostou do que viu e aproveitou para parabenizar o poeta pelo seu trabalho. A palestra do Braulio foi maravilhosa. Ele retrata a realidade do nosso país com muita doçura e delicadeza. Parabéns pelo trabalho. Adoramos. Conhecer o Braulio foi muito incrível, porque realmente tudo aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Então, ele, como ser humano, nos inspira a viver, a recomeçar e ter sempre pensamentos positivos sobre a vida. Foi um prazer enorme estar aqui. Chico Anísio, Gonzagão e Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa. E isso só me dá prazer. Por isso, eu quero dizer, muito obrigado ao destino, porque quanto mais nós somos, nós destinos, mais nós temos orgulho de ser. Obrigado.